Amor, saia um pouquinho pra trás Deixa ele pegar a bolinha Deixa ele pegar a bolinha Vamos lá, vamos lá. Vê a chance de virar, amor Amor Eno, amor É isso aí Olá, você? izer? Obrigado Ele jogando é o melhor, você vai dar medo. Ele quer colocar no buraco o negócio. Não, não, desce, agora desce. Acabou, desce. Deixa ele na frente dela, vai atrás, Kiki.